Boa noite, que Deus e os céus te guardem, debaixo da benção, debaixo da unção, debaixo dos dons espirituais, mais uma oração da noite, nessa noite eu vou orar com você e por você, deixa eu perguntar uma coisa para você, alguma vez na sua vida, você já ouviu alguém falar assim para você, Deus tem um plano na sua vida, em alguma vez na sua vida, você já ouviu alguém falar isso? Alguém já te falou isso? Deus tem um plano na sua vida, porque realmente, verdadeiramente, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem planos, o inimigo ele tem estratégias contra a nossa vida, Deus tem um plano para a nossa vida, o inimigo ele tem uma estratégia contra a nossa vida, eu preciso que você preste bem atenção ao que eu vou falar com você aqui, porque é para abrir os teus olhos, vou abrir os teus olhos para o mundo espiritual, eu vou abrir a tua visão para o mundo espiritual, isso aqui é uma coisa muito séria que eu vou falar aqui, inclusive você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o bispo Bruno Leonardo, eu não acredito em coincidência, nas coisas de Deus não existem coincidências, ou Deus faz, ou Deus ele permite que aconteça, e você só está aqui porque Deus ele tem um propósito na sua vida, você que está pela primeira vez, eu quero que você se inscreva no canal, tá bom? Olha aí embaixo a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique, é gratuito, você não vai pagar nada, e você minha ovelha querida e amada que está aqui agora ao vivo na oração das 18 horas, eu quero que você compartilhe, clique aí embaixo em compartilhar somente quem está ao vivo, compartilhe aí com cinco pessoas rapidinho, eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu quero entregar algo para você, que o Espírito Santo falou em meu coração, que é muito forte, vai abrir a tua visão, como eu disse, vai abrir a tua visão para o mundo espiritual, essa é uma das palavras muito reveladoras da Bíblia, amém? Então, duas coisas, quem está pela primeira vez, se inscreva, como eu disse, é gratuito, não paga nada, e as minhas ovelhas, que já estão aqui comigo todos os dias, noites, está debaixo da rotina espiritual, compartilhe aí com cinco pessoas, amém? E volte aqui para ficar comigo, escute o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 11, versículo 24, diz assim, olha o que a Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus dizendo, começa assim, a estratégia de Satanás, o cabeçário ou o título dessa palavra fala isso, a estratégia de Satanás, aí diz assim, quando o espírito imundo, toda vez que você lê a Bíblia e você vê na Bíblia a palavra espírito com letra minúscula, refere-se ou a um espírito maligno, o espírito de trevas ou ao espírito do homem, então diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, ora, se sai, é porque um dia esteve dentro, preste atenção nisso aqui, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado encontra vazia, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e o estado, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem, se torna pior do que o primeiro, escute que eu vou te falar o velha querida, dentro de nós, dentro de nós, de qualquer pessoa, ou terá luz, ou terá trevas, a própria Bíblia, isso aqui não tem a ver com religião, isso aqui tem a ver com ligação com Deus, você ter rotina espiritual, você ter Deus na sua vida, você entende o que eu estou falando? Qualquer ser humano, ou ele vai ter luz dentro dele, ou ele vai ter trevas, a Bíblia diz, quando o espírito imundo sai do homem, por que que você acha que tem tanta gente, que às vezes tira a própria vida com depressão, e você fala assim, meu Deus, Deus, aquela pessoa tinha tudo, como é que pode ter depressão? Depressão é trevas dentro do do ser humano, e é uma coisa muito séria, não é brincadeira, quando a pessoa diz para você, eu estou com depressão, não leve na brincadeira, mas ajude, olhe por ela, leve essa pessoa até Deus, você me entende o que eu estou falando, porque não é brincadeira, não é brincadeira, depressão é coisa séria, é um problema espiritual sério, por que que você acha que tem pessoas que tem doenças, aliás, enfermidades, tem enfermidade, sente a dor, sente a dor, aí vai no médico, o médico faz uma bateria de exame, dá cabeça até o pé e não acha nada, porque é um problema espiritual, tem trevas dentro daquele corpo, por que que você, por que que você vê pessoas que só tem pensamento ruim, de tudo ruim que vai acontecer, a pessoa acha que tudo que é ruim vai acontecer com ela, agora eu lembro de uma pessoa que um dia falou comigo assim, pessoa vivia em pânico, se entrava, se entrasse no elevador, achava que o elevador ia cair, tinha medo, se entrava em um carro, não achava que o carro ia bater, olha, a coisa é tão séria, eu lembro dessa pessoa, que essa pessoa me disse que morria de medo, quando um avião, um avião passava no céu, essa pessoa disse que morria de medo do pneu do avião, sabe aquele pneu, que é chamado trem de pouso, quando o avião vai pousar, então sai o trem de pouso, para o avião pousar, a pessoa falou assim, eu morro de medo de um pneu daquele do avião soltar e cair na minha casa, como é que pode um negócio desse, mas existe, isso é real ovelha querida, por que que você acha que existem tantas pessoas que tiram a própria vida, tantas pessoas que, como você talvez já conheceu, eu conheço várias, pessoas que se cortam, que se mutilam, uma pessoa dessa, o que é que tem dentro dessa vida, tem luz? Não, tem trevas, o bom é que se essa pessoa busca Deus, as trevas tem que dar lugar para a luz, a Bíblia diz, quando o espírito imundo sai, ele procura algum lugar para repousar, e não achando, escute isso aqui, ele diz, voltarei para a minha casa, você lembra que eu já expliquei sobre isso, que casa no mundo espiritual, agora isso aqui é forte, que casa no mundo espiritual representa a nossa vida, lembra que eu falei já aqui na oração, que quando você sonha com casa, casa velha, casa nova, casa com telhado, sem telhado, casa com criança, casa com água invadindo, casa representa a nossa vida, casa representa você, quando você sonha com casa ali, representa você, porque no mundo espiritual, casa representa a nossa vida, e aí você vê aqui o espírito imundo dizendo, voltarei para a minha casa, ou seja, voltarei para aquela pessoa, que eu estava nela e eu saí, e qual é a forma de uma pessoa ter blindagem espiritual, para que o inimigo não habite no corpo dela, as trevas não habitem no corpo dela, que fazer para que isso não aconteça, rotina espiritual, porque a bíblia diz que aonde há o espírito de Deus, aleluia, aonde há o espírito de Deus, ali há liberdade, quando você tem rotina espiritual, quando você busca Deus, eu não digo buscar Deus aleatoriamente, eu digo você ter compromisso, você ter rotina espiritual, estando cansado ou não, olha tem dias, só para você ter uma ideia, que eu durmo 4 horas, eu durmo só 4 horas, tem dias que na madrugada eu durmo só 4 horas, você acredita? Tem dias que eu durmo 3 horas, aí no outro dia eu descanso, mas eu não quebro os meus propósitos, eu não quebro a minha rotina espiritual, eu te garanto que é isso que me mantém de pé, quando você tem rotina espiritual, o seu corpo tem luz, o seu corpo tem luz, e quando o seu corpo tem luz, as trevas não podem de maneira nenhuma fazer morada, olha o que diz a bíblia aqui, tendo voltado encontra vazia, o que é vazia? Quando o inimigo olha para o corpo de uma pessoa e vê aquela pessoa vazia, é aquela pessoa que não busca Deus, é aquela pessoa que não tem rotina espiritual, é aquela pessoa que não ora, então o inimigo diz, está vazia, aquela casa está vazia, eu entrarei, só que ele nunca vai sozinho, ele sempre vai e leva sete, outros sete espíritos, para você ver, né? E o estado daquela pessoa fica em decadência, por isso que nós, que conhecemos o mundo espiritual, você ovelha querida, que conhece agora o mundo espiritual, que eu como um profeta, estou abrindo os seus olhos, você tem que sempre estar buscando a Deus, ter a sua rotina espiritual, ter o seu momento com Deus, às cinco da manhã, agora dezoito horas, como também a meia-noite, você vai ver que quanto mais você fortalecer a tua rotina espiritual, menos pensamentos ruins você terá, você vai parar de ter enfermidades, doença é uma coisa, enfermidade é outra, tu vai parar de ter enfermidades, as coisas ruins vão parar de acontecer, por quê? Porque você está andando na presença de Deus, através de uma rotina espiritual, você entende o que eu estou falando? Eu até quero que você escreva aqui nos comentários, seu primeiro nome e a frase, e a frase, Espírito Santo faz morada em mim, escreve aí agora ovelha querida, seu primeiro nome e a frase, Espírito Santo faz morada em mim, glória a Deus, ele vai fazer morada na tua vida, ele vai fazer morada no teu coração, escreve, porque eu já vou orar com você e por você, deixa eu tomar um pouco d'água, beber um pouco d'água aqui, falando em água, você já, você já preparou aí o pão? Já preparou o pão? Já preparou a água? Prepara aí o seu pão, prepara a água, que daqui a pouco na oração eu vou consagrar, apresentar a Deus, para que esses dois elementos venham a representar o Senhor Jesus, o pão e a água, o Espírito Santo. Amém, ovelha querida? E não esquece, você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, aí embaixo está escrito a palavra inscrever-se, clique. E outra coisa importante, na oração da meia-noite, vamos orar o Salmo 23, que está muito forte, e na oração do dia, nós estamos na campanha das causas impossíveis, tá? Está forte demais essa campanha do dia, ovelha querida. Cinco da manhã eu vou entrar aqui para orar, então não perca, põe o celular para despertar, quatro e cinquenta e cinco, tá? Não perca, entre no horário que eu entrar, vai ser muito forte. Glória a Deus, eu vou orar para que você venha a ser visitada, para que o Espírito Santo, não o Espírito de trevas, mas para que o Espírito Santo, faça morada no teu coração, no teu corpo, habite em você. Vamos orar, deixa eu colocar aqui o fundo de oração, ovelha querida. Glória a Deus, vamos orar nesse momento. Aleluia, prepare o seu coração, abra o teu coração, para você orar comigo. Senhor, Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, Pai, eu entro na tua santa, e na tua poderosa presença, agora, meu Deus, com milhares, de filhos, e filhas do Senhor, meu Pai. e eu quero pedir a ti, Espírito Santo, faz morada nessa vida, Espírito de Deus, faz morada nesse coração, se porventura, meu Deus, nessa vida, está habitando, existindo, alguma, alguma força de trevas, meu Deus, enfermidade, depressão, angústia, e tudo de ruim, que representa alguma mazela, alguma maldição, que nesse momento, meu Pai, caia por terra, e que, meu Deus, a tua filha, o teu filho, sejam eles, cheios da tua presença, cheios, meu Deus, do teu Espírito, eu abençoo a vida, meu Deus, de cada um deles, nessa oração, da viração, e eu declaro, toda sorte de paz, toda sorte de bênção, de vitória, levante a mão, diga assim, eu recebo, a presença, do Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre o meu coração, em nome do Senhor Jesus, Pai, consagre esse pão, da mesma forma, eu te peço, consagre esta água, quando os teus filhos, comerem, e beberem, que sejam fortalecidos, no Senhor, e na força, do teu poder, em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em dentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga a glória a Deus, ovelha querida, como um pedacinho do pão, beba um pouquinho da água, vou mudar aqui o fundo de oração, pronto, como um pedacinho do pão, beba um pouquinho da água, que o seu corpo, sua vida, venham ser cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, que não haja lugar no teu corpo, para nenhuma força de trevas, amém, receba a presença de Deus, onde você estiver agora, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe, eu quero que você compartilhe, essa oração, com sete pessoas, e também, além das sete pessoas, se você tiver grupos, grupos no WhatsApp, compartilhe nos grupos também, tá certo, glória a Deus, meia noite, eu vou voltar, viu, com você e por você, eu já te disse, que te amo hoje, ó, Deus te abençoe, eu venho a querida, até a meia noite, compartilhe, eu venho a ver,